Filipenses 4, 13 Posso todas as coisas naquele que me fortalece O ser humano em si, ele não tem força Mas se ele estiver com Deus E é onde eu digo, a inteligência humana é aquela que você já nasce com ela A cultura humana é aquela que você adquire desde o pré-primário Até uma experiência da vida com a família E terceira, mas é a terceira parte que eu quero que você entenda Que é o discernimento de Deus, que é o que Salomão tinha Tenha o conhecimento de Deus Filipenses 4, 13 Posso todas as coisas naquele que me fortalece